Falar do projeto Eliponto é muito fácil para mim, porque ele é a menina dos olhos. Uma fica no presídio em Aparecida de Goiânia, a outra unidade em Anápolis, que são os menores infratores. São pessoas que um dia cometeram um erro e agora tem uma oportunidade. O reeducando, ele não está mudando só a vida dele, ele está mudando a vida dos filhos, da mulher, que um dia ele errou, mas hoje ele dá sustento para essa família dele, porque ele tem o salário dele, tem as premiações. Então é uma mudança de vida, não é de uma pessoa, são de várias. Desde que eu comecei no projeto, para mim transformou a minha vida. Hoje eu tenho sonhos, voltei a sonhar novamente, tenho sonhos para realizar e estou em busca disso. O projeto me trouxe uma nova forma de ver a vida, uma nova oportunidade. Hoje eu sou uma pessoa mais responsável, cuido da minha família, da minha casa. E sou muito feliz mesmo por tudo que eles fizeram por mim, muito gratificante. Eu me orgulho de fazer parte desse time. Ganhei a oportunidade dentro do presídio e ganhei a oportunidade após sair do presídio também.